Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui de volta com o nosso Fiending Bigfoot, estamos aqui com o Sobrevivente BR Camp que vai ajudar a gente nessa caçada aí. Fala galera, vamos lá né, vamos tentar caçar esse pé grande aí. Cara, no último vídeo a gente conseguiu quase ver ele, né, assim, de cara a cara, né, a gente viu só pelas câmeras, você acha que hoje vai dar certo? Vai, vai sim cara, tenho certeza, vamos ver se a gente consegue já matar logo que você não me caga o todo. Vamos então, vamos atrás dele, aproveitar que amanheceu e a gente tem tempo aí pra... Cara, eu acho que o que a gente podia fazer, a gente podia ir lá pra onde ele foge, sabe? Tipo, passar aquele yash que a gente viu no último episódio, então vamos pegar essa câmera aqui, ó, a gente podia levar pra lá pra colocar lá perto, né, pra ver pra onde que ele vai ou coisa do tipo, o que você acha? Beleza, pode pegar aí, olha lá. Pô, será que a gente tem armadilha? Ah, pior que eu não tenho comida, né? Ou a gente vai no 2, na câmera 2 e pega o animal lá, eu acho que dá pra pegar a carne dele. Beleza. Ah, não tem mais trap, não tem mais. Não tem. Ah, então deixa, deixa assim mesmo. Vamos lá. E aí galera, vamos lá, vamos seguir então o ship aí, vamos lá. Eu quero ver se a gente... O que eu quero descobrir é o que tem pra lá, sabe? Pra gente ver o que tem certinho lá. Sim, sim. Então vambora. Galera, vamos tentar ser um pouquinho mais ofensivo nesse jogo aqui, vamos tentar mais atacar ele. É, no primeiro vídeo da série a gente ficou meio... É com medo, né, mano? Eu acho que... Dá pra passar o vídeo. Pode falar. Dá pra passar. Não, mas vamos tentar pelo menos ver ele, porque a gente viu só nas imagens, né? Sim, sim. Então, eu acho que se a gente conseguir procurar o lugar onde ele fica, pelo menos, acho que dá pra dar uma treta legal. Pela vida dele aparecendo na tela, eu acho que ele pode estar por perto. Só que como ainda é de dia, eu não tô muito preocupado não. A gente passou aqui, galera, na noite lá, ó. E agora vamos ver se a gente localiza ele. E também tem uma coisa, né, Beck? A gente tem que procurar pelos corpos, cara. Também tem isso, né? Eu não sei se a gente vai conseguir encontrar todos os corpos, né, das pessoas, mas a gente tem que ver se a gente encontra alguns também. Seria legal, né? Deixa eu ver aqui, ó. Pelo que eu tô vendo, vai ter uma trilha ali na frente que dá pra virar pra dois lados ali. Beleza. Vamos aqui, então. Ali tem um morro alto, cara. Ué. Agora podia aparecer, né? Cadê esse safado? Agora durante o dia, né? Ô, Beckham, aqui tem um... Cadê esse safado, hein? Aqui tem umas masmorras aqui, cara. Vamos lá? Vai na frente, hein. Tô zoando, vambora, vambora. Por quê? Aqui é a casa dele? Ah, não sei, velho. Não. Tá escutando barulho? Tô, tô. Parece que vento tá passando aqui. É, parece que é um... E aí, galera. Diga aí, comentem aí, novamente aí, qual que é a teoria desse pé grande aí. Se ele é ET, se ele... Eu entendi mais de mim, eu me lobo. Olha aqui, outro corpo, outro corpo. Ué, sério? Caraca. Me... Eu tô de mosca, mas não tô vendo nenhuma varejeira aí, não. Também não. Então, vamos seguir aqui, cara. Tô com... Vai na frente aí, que o finalzinho ali pode ser um pouco mais tenso. Tô louco, hein. Imagina passar aqui a noite, Beckham. Ah, não passa aqui a noite, não, hein. Ó, louco, velho. Não passa nenhum vento na... É. Nem um sopro. É, nem um sopro. Isso é doido. Então, o pessoal tinha comentado que... Por perto poderia ter uma caverna, né, que era o local dele, cara. Então, pode ser que... Ó, outro corpo aqui, ó. O quê? O que é isso? Ah, não, é pedra. Ah, Beckham. O pessoal falou que é o seguinte. Durante a noite, ou durante o dia, a gente pode estar andando aqui. E o... O pé grande, ele empurra a árvore pra cair na nossa cabeça. Caraca. Aí, essa árvore, tipo, que solta as pedras e cai, entendeu? Aí... Meu Deus. Ele tá pra algum lado aí, cara. Você escutou? Escutei. Nossa, velho. Vamos procurar se a gente acha a cova dele. Eu acho que pode ser aqui por perto, cara. O pessoal tinha comentado que... Eu acho que aqui é uma entrada, hein. Vamos entrar aí? Sei lá, mano. Ah, já entrei. Ô, uns viado aqui, mano. Ah, galera, ó. Magic Kit, ó. Aqui é o covil dele, mano. Olha aqui, olha aqui na parede aqui, ó. Olha, ele era... Ele era filho desse cara aqui, será? Sei lá, mano. Parece que tem uns desenhos. Olha aqui, ó, na parede, um monte de viado aqui, aparecendo as pessoas caçando. Meu, que da hora. Caramba, velho. E aqui tem o Magic Kit. É, só que eu já tenho. Também. Não dá pra pegar. Mas caso a gente precisar aqui, dá pra vir buscar, cara. Então, pessoal, acho que a gente encontrou o covil dele. Era esse aqui que vocês tinham comentado. E vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a câmera que eu trouxe aqui perto? É, cara. Vamos fazer isso. Você quer colocar aqui na entrada do covil? Eu acho que aqui, ó, legal, que dá pra pegar um pouco a estrada ali e a entrada do covil. Tá, beleza. Beleza, pessoal. A gente vai deixar a câmera aqui pra gente ver durante a noite se ele passa por aqui, né? Pra gente ver se ele... Deixa eu ver aqui no mapa onde que a gente não foi. Olha, tem os cantos ali do mapa, mas já tá acabando. Parece que já tá começando a querer escurecer, né? É, não sei. É, mas já tá mais da metade já. Tem mais um tempinho ainda só. Pra gente explorar. Tá, mas olha, a gente já encontrou o covil dele, né? Uma última coisa. Deixa eu ver se não tem mais coisa aqui, porque... Sei lá, né? Às vezes pode ter uma entrada aí pra outra caverna ou coisa do tipo. Sim, sim. Agora eu fiquei com medo dessas árvores aí também, hein, cara? É, mas isso aí pode acontecer. Ele... Ele tira a pedra, né? A galera falou que pode empurrar, né, cara? Uhum. Eu tinha ouvido os inscritos falando, mas eu não tinha prestado atenção não, cara. E o pior é que isso ele pode fazer de dia também, tá? Ele pode vir assim e... Deu barba na tua cabeça. Maldito, velho. É, o bicho é esperto, velho. Pra que ter esse coração tão... Tão duro, uau. A gente não caçava uns viadinhos e dava pra ele aí, ele ficava de boa. Pô, podia ser mesmo. A gente tirava um selfie com ele, ficava famoso e ele também ficava, você não concorda? Sim, pô. E ainda ia comer bem, cara. Ainda eu comia um bife de ratão. Xratão? É, um Xratão ali. A gente podia ter aproveitado e a gente fazia um Instagram pra ele. Instagram do Pé Grande, pô. Seria da hora. Aí fazia um canalzinho também pra ele. Pé Grande Gameplay. É, vamos conversar, negociar com ele, Chico. Pô, seria uma boa. A gente só precisa... Vamos encontrar ele primeiro e a gente começa a conversar. Sim. Coloca aqui na vaga lá, hein? Na real, aqui é outra ponte, não é? Então, tá meio estranho aqui. É, aqui é outra parte da ponte, ó. A gente tá em cima. Que interessante, cara. A gente podia tentar ir lá no Panto, né? Pra ver a casa lá que a gente tinha visto no último vídeo. O que você acha? Ah, é mesmo, hein, cara? Eu acho que a gente podia ir lá e dar uma olhadinha. O pessoal tinha comentado que podia ter item lá, né? Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Nossa, estamos bem longe do Pantra, velho. Caramba. Talvez não dê pra ir hoje, hein? Ah, vambora lá, cara. Qualquer coisa a gente volta à noite do Pantra. Será que ele recupera a vida? Não, não. Ele não recupera. Seria injusto, né? Ele ficar um tempo, sei lá, começar a recuperar a vida se a gente não ia matar ele nunca. Até porque as balas são limitadas. Então, imagina. Ele começa a se dar uns quatro tiros e ele recupera a vida. Aí acaba a bala e já era. Só que o que eu tô achando estranho é que no primeiro dia ele tinha mordido uma trap logo de cara. E até agora nada, né? Ele só deu aquele grito lá. Eu acho que tá começando a ficar esperto em Chip. Pode ser, pode ser. Eu acho que quanto menos vida ele tiver, mais vai ser difícil matar ele ou coisa do tipo. Cara, o pior é que eu não vi mais ele, né? Não escutei mais nada, cara. Ele vai olhar aquele x-ratão lá e vai falar assim, opa, esse aqui é trap, hein? Vou comer só o que estiver correndo agora. Daí ele pega os veados e a gente. Pô, eu dei um pulo aqui, velho. Me arrebentei aqui. Sério? Perdeu vida? Só um pouquinho. Tem que tomar cuidado, cara. Porque ele dá bastante dano. Sério? Então é bom eu... É, assim, normalmente o tapa dele eu acho que dá metade de dano. Deve dar quase um dano inteiro. Olha aqui, velho. Dá pra outra árvore, ó. Cadê? Cadê você? Aqui, pô. Sua direita, direita. Aqui, ó. Aqui, velho, cara. Não, não, não. Sai. Aqui, ó, pô. Olha pra direita. O que você tá vendo, não? Cara, cadê a chip, hein, mano? Aqui, ó. Calma, calma. Aqui, atrás de você. Caraca, mano. Aqui some, mano. Nossa, eu tava andando aqui normal, cara. Pô, tá anoitecendo, hein? Olha aqui. Vamos embora, hein? Olha aqui, velho, cara. É, eu tô vendo, ó. É, então a gente tem que fazer perto. Olha aqui, a árvore já tá quase caindo, ó. Tá vendo? Dá pra... Dá pra gente tentar empurrar essa árvore. É, eu acho que... Não, eu acho que não dá, não. Imagina a gente derrubar a árvore na cabeça dele. Então, aí. Seria doido, hein? Você vai querer ir no pântano, cara? Tá quase anoitecendo. É melhor eu voltar pro trailer, hein? Não, vamos no pântano, pô. Então, vamos. Ou você quer ir lá? Vai lá, eu espero no trailer. Eu fico olhando as câmeras, eu te aviso. É. Ué, é pra agilizar, entendeu? Você vê se tem item lá e eu fico cuidando. Vai agilizar a minha morte, pô. Não, vai não. Aqui nós é brotherage. Vamos lá, então. Vamos. Eu acho que a gente pode... Queria ver o... Eita, buguei aqui na porra. Não consigo sair. É, eu também tinha que ficar travado. O cara tá foda. Galera, galera. Eu quero ver o sol, se ele tá já se pondo, né? Ah, chegamos no nosso trailer. Ih, o sol já era, velho. Você acha que é bom a gente ficar um pouco aqui? É, eu acho que agora a gente tem que monitorar a câmera, hein? Pessoal, a gente já pode meio que ir acampando, assim, né? Ficando aqui. E esperar pra ver a hora que ele vai... Que ele pode aparecer. Ah, o sol já tá se pondo, já, cara. Olha aqui, olha aqui. O quê? Tem uma câmera que tá a minha imagem, velho. Sua imagem? É, de um cara. Aonde? Só pra mim que bugou. Aonde? Deixa eu tentar entrar. Pode entrar, hein? Pra mim bugou, velho. Ó, a câmera 8. Câmera do quê? Só tava aparecendo o meu carinha ali. Sério? Aham. Será que você não fez um vlog lá e ficou salvo? Eu acho que foi, hein, cara? Foi uma selfie. Fez um vlog aí. Uma selfie. Ó, a câmera 8, velho, é perto do covil dele, ó. O covil é bem ali, ó. Caraca, velho. É a última câmera. Às vezes foi isso. Ó, tem aquela que tá perto do pântano. Cara, eu quero ver se a gente pega ele na manha mesmo, pra dar tiro, cara. Quero brigar com ele, cara. Vamos ficar... Aparece aí. Vamos acender a luz aqui, cara. Talvez ele apareça. Acende aí. Se você tá corajoso, bota pra ferrar então aí. Onde eu tô, velho. Veremos, hein, pessoal. Vamos ver se essa coragem é... É verdadeira. É. Cara, até agora tá o viado morto lá no 2, cara. E o pior é que ele matou, tipo, na frente, galera. É muito estranho, porque ele matou bem na frente da câmera. Isso. Ali, ó. Tá lá, tá lá. Passando a 2, na 2, na 2. A 2? Onde que tá a 2? É, ele tá indo pra frente da 2 agora. A 2 tá atrás de nós aqui, ó. Tá bem perto da gente. Ele tá indo em direção da gente, eu acho, hein. Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá. Quer sair? Vamos lá fora, vamos lá fora. Não dá pra ficar aqui dentro, não. Agora a 2 ficou. Ali, ó. Pera aí, eu vi alguma coisa. Olha lá, olha lá, olha lá. Vim, vem, vem, vem. Ele tá lá? Eu vi ele ali. Ele tá atrás dessa montanha. É que ele passou pra trás da montanha. É quase certeza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Passou aqui atrás. Você vai ver com a gente, seu pega grande. Cara, eu tenho quase certeza que eu vi. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Lá na frente, lá na frente. Olha ele, ó. Vem, vem, seu maldito. Vem. Cadê ele? Ah, tá vindo, tá vindo. Ah, tá vindo, tá vindo. Ué, ele matou você, velho. Ele me matou. Você consegue me recuperar? Pera aí. Deixa eu acender aqui. Você consegue? Não consigo, velho. Caraca, galera. Ele me deu só uma e eu morri, mano. Caramba, mano. Que pena. Você não consegue? Não consigo, Chico. Não. Vambora, velho. Então, galera, como vocês viram, a gente... A gente não, né? Eu faleci e o Benkamp ficou sozinho, né, Benkamp? É, eu tava com medo, pessoal. Não, pessoal, é que é o seguinte. O jogo ainda tá em beta teste, como vocês podem ver aí na tela. E eu e o Benkamp tava comentando que ele ainda tem muita coisa que ainda precisa ser melhorada. E, inclusive, uma delas é que quando você morre, você não consegue renascer, né, Benkamp? Sim, cara. Eu achei isso aí muito ruim, né? Porque, principalmente, a gente tá fazendo série. Então, e a gente perde os itens, galera. Não sei se vocês conseguiram reparar lá no chão, mas nem o Benkamp ele conseguia coletar os itens. Ou seja, a arma que eu tava, as coisas que eu tava, a gente perdeu tudo. Mas é um jogo que tem um potencial muito grande e que eu e o Benkamp tivemos algumas ideias de fazer algumas lives daqui a uns dias desse jogo aqui. Eu acho que vai ser bem mais interessante. Bem mais, bem mais. Porque ao vivo, né, a gente começar a sobreviver lá, eu achei. E eu queria mostrar pra vocês aqui, o Benkamp também mostra aí na sua tela, que em breve vai ter um mapa novo. Que vai ser um mapa no inverno, né, num lugar nevado. Isso. Que é o... É o novo parque aqui, né? Olha lá, o Glacial Bay Nation Park. Então, pode ser aí que seja bem interessante a gente sobreviver na neve. Talvez aí com pegadas, né? Imagina, Benkamp. É... Tem um novo esquema de pegadas pra achar o pé grande com mais facilidade. Que seria bem interessante. Eu acho que faria bem legal. Sim, sim. Eu acho que o jogo ele vai desenvolver bastante, o Chip. Ele ainda tá em beta teste, então dá pra galera trabalhar bem nele. E melhorar essa questão. É... É bem complicado, pessoal. A gente tá meio que gravando os vídeos em sequência também. E é ruim isso daí, porque não dá pra interagir tanto com inscritos, né? A gente gosta de gravar o vídeo, interagir com os inscritos e depois gravar o restante, né? Verdade. Então, eu acho que essa série vai ficando por aqui. Mas a gente vai provavelmente fazer uma live ou outra. Eu não vou fazer um vídeo sobre esse jogo. É isso aí. Jogo bacana. Vamos tentar pegar o... O pé grande, né? Uma live aí. Colocar ele na jaula, né? E poder prender. Vai ser da hora. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não fiquem chateados por acabar a série tão rápido, né? Uma série de dois episódios. Mas já rendeu... Já rendeu uns sustos e muita risada também. Sim, com certeza. Me diverti bastante. Foi bem legal gravar a série aí com vocês. Então, quem não conhece o canal do BRCamp, se quiser ver a história lá, como ele morreu, o que aconteceu, clica aqui embaixo no link do vídeo dele. Deixa o like aqui. Deixa o like lá também pra apoiar o canal dele. Isso é importante. Ajuda a gente, né, BRCamp? Isso aí. Faça o mesmo também, pessoal, lá no canal do Chip. E dá uma força aí pro canal do Chip. Então é isso aí. Valeu, galera. Obrigado a todos vocês por acompanharem. Aquele abraço. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho